Cara, como que conseguiu fazer isso? Tipo, não dá, tá ligado? Alguém tem que parar o Galeis, mano. Tá indo longe demais. Existem pessoas que ganharam muito dinheiro com o CSGO, com esse jogo que a gente gosta muito, que é o CS. Não apenas com skins, mas também jogando profissionalmente, criando times profissionais de CSGO. Mas a gente sempre gosta de focar no mundo das skins. Então, se você acha que uma boa opção é ganhar ao longo do tempo aí com as skins de CS, então você tá no lugar certo. É claro que eu também acho muito válido a opção aí de ganhar jogando profissionalmente. Então, se você é um cara que é bom no CS, de forma alguma eu vou te desmotivar e falar que você não deve treinar. Eu acho que sim, você deve dedicar muito seu tempo aí pra provavelmente se tornar um jogador profissional, se você joga bem. Mas, se você, por exemplo, como eu, joga mais aí por diversão e reconhece que com 22 anos, hoje eu não tenho mais tempo pra me dedicar e possivelmente me tornar um jogador profissional. Digamos assim, já passou a hora de eu jogar CS profissional simplesmente por esse fator aí. Eu não tenho mais tempo pra me dedicar a isso. Eu não tenho mais tempo pra colocar 10 mil horas de jogo no CS. Por quê? Porque eu já tô com a idade, né? Brincadeiras à parte, se você é um cara que não pensa aí em montar um histórico perfeito aí, de jogar 8 horas por dia todo santo dia e treinar bonitinho, tem outras opções pra você ganhar dinheiro nesse mundo do CSGO. Nem de longe se tornar um pro player é fácil, não vai achando que é só você dar umas balas lá e ter uma mirinha firme. Assim também, como montar um time de CS deve ser muito difícil também. São poucos que conseguem sucessivamente aí conseguir um time de CS profissional que seja realmente grande. Mas se você é um empresário, com certeza essa também é uma ideia boa. O CS é grande, dá pra ganhar dinheiro dessa forma com os campeonatos. Mas algo que tá muito mais ao alcance de todo mundo, e acho que você tá aqui nesse vídeo por causa disso, são as skins. Com as skins a gente pode ganhar muito dinheiro, principalmente a longo prazo. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou. E hoje a gente vai falar sobre um dos inventários que mais vai valorizar o longo prazo de colecionadores brasileiros. Que é o inventário do Gaules. Vamos passar rápido ali pelas skinzinhas. Que tá ali em destaque. Vocês já viram que tem uns balas brabos já, né véi? E eu quero conversar com vocês aqui, em primeira mão. Com aquele inspect alienígena legal. Sobre o inventário do Gaules. Ele comprou algumas coisas recentemente. Por que que eu tenho acompanhado vários colecionadores brasileiros de skins? Bom, primeiro, eu quero estar investindo nas skins certas, que vão valorizar ao longo do tempo. Segundo, eu quero ter uma noção de quais são os colecionadores brasileiros que mais tem dinheiro investido em CS. Não só os brasileiros, mas também como os outros colecionadores do mundo inteiro. Que é um pouco difícil de saber aí. Tem muita gente espalhada pelo mundo, mas a gente tenta. Galera, o que é importante aqui desse inventário é o seguinte. O Gaules sabe no que investir, ele gosta do CS competitivo, de todo esse cenário. O trabalho dele tá sempre conectado com assistir jogos profissionais de CSGO. Isso reflete também no jeito que ele montou o inventário dele, nas skins que ele comprou, nos adesivos e nos créditos que ele fez. Eu já fiz vídeos sobre o inventário do Gaules e apareceram novas skins insanas no inventário dele. Assim como também eu, como pessoa, fui aprendendo mais sobre as skins e sabendo melhor aí o preço delas. E vou trazer um vídeo mais completo aí pra vocês. Nossa, falei pra vocês duas vezes, tô parecendo um retornado. Conseguindo contar melhor aí quantas skins ele tem. Porque não são só essas nove páginas aqui não. Eu falei já mostrando na live dele que ele tem muitos itens, mas muitos itens mesmo, dentro de Star Junits. E só se a gente abrir aqui rapidamente, já dá um pouco de curiosidade. Tem essa Star Junits chamada 777. Essa aqui é a Tranqueiras, Caixas 2, Caixas, Tribu Store, Depósito e Galpão. Tem mais ou menos 3 mil itens, tá? Aqui nessas Star Junits. Obviamente que algumas aqui não são muito relevantes, tipo Caixas, né? E algumas Tranqueiras. Então, digamos que metade disso seja de valor baixo. E a outra metade são skins boas. Porque é a skin que o Gaules mais investe, geralmente, é um adesivo e não uma skin de arma. Então, pode ter certeza que tem muito adesivo aqui dentro dessas caixas. Principalmente dos Karovita. Karovita 2014, Karovita 2015. Mano, todos esses campeonatos aí, o Gaules investiu bem. E ele já mostrou em algumas streams. Eu não quero ficar quantificando exatamente quanto que ele tem dentro das Star Junits. Porque, de certa forma, é um pouco pessoal. Ele não quer que todo mundo fique sabendo exatamente. Senão, estaria fora da Star Junit, né? De certa forma, tá ali privado. Mas eu já fiz vídeo aí bem mais detalhado a respeito dos adesivos raros dele. Principalmente os dourados. E eu vou deixar indicado pra você assistir depois esse daqui. O Gaules é um colecionador conhecido aí no mundo inteiro por ter alguns adesivos que, tipo assim, só ele tem naquela quantidade. E são muito legais mesmo. São adesivos dourados que estão valorizando muito. Tipo, vários adesivos aí já custam na casa de 4, 5 mil reais. E nem é um adesivo tão hypado, tipo os Live High Powers, tá ligado? É um adesivo muito bonito. É claro, é um adesivo muito raro. Como, por exemplo, os Boston 2018, os Karov 2017. Que ele tem vários aí, de todos os jogadores brasileiros aí. Eu diria que só de adesivos dourados, ele deve ter, sei lá, uns bons mils reais aí. Sei lá, mano, quantos mils, muitos mils. Eles também tem os adesivos aí de 2014, né? De Katowice, que também são muito bons. Vão valorizar com certeza. Mas não é isso que a gente quer focar no vídeo de hoje. Essas skins do passado aqui, a gente já cobriu e já mostrou aqui no canal. Mas agora temos umas skins novas no inventário do Gaules, tá? Umas novidades. E eu acho que começa mais ou menos por aqui. Tá com uma Gangner Refuge Tested, que é uma Gangner muito bonita. O float dela tá quase top aqui, ó. Quase sem desgaste nenhum. Ele pegou uma HAL Minimal Air, que pertencia a um amigo meu, se eu não me engano, essa HAL aqui. Acho que eu lembro de quem pertencia a essa HAL. Tem vários adesivos e tal. Então, ó, o Gaules tá começando a comprar muitas skins. E várias são raras e com adesivos raros. Além disso, o Gaules tá abrindo muitas caixas e pegando várias luvas. Eu não sei ao certo quais luvas ele comprou, quais luvas ele abriu em caixas. Mas ele tá abrindo muitas luvas em caixas. Hoje eu vou colocar alguns clips aí. Recentemente, ele tá abrindo muitas dessas caixas que podem cair luvas. E ele conseguiu várias, mano. Então, acho que ele vai pegar essas luvas aí e vai trocar por algumas luvas bem raras. Talvez uma luva Factor New ou Minimal Air com float muito baixo. Lembrando aí que as luvas, elas só vão até 0.06, tá, galera? E, tipo assim, é 0.06 até 0.06 a Factor New. E daí 0.07 já é Minimal Air, que é muito legal. Não dá pra ter uma luva tipo 0.05, 0.04. Ele também pegou uma AK bonita. Bem massa, mano. Bastante azul aqui no meio. E acho que ele tá começando a colecionar a KK's Hardened. Olha só, ele tá com 3. Provavelmente tem patterns bons. Ó, essa 955 é uma pattern bom. Ó, tem bastante azul. Essa daqui é uma fake 661, digamos assim. Onde aqui atrás é quase totalmente azul. E aqui é muito bonito. Com o float baixo, ela vai ficando cada vez mais azul. Eu acho estranho o adesivo global aqui. Eu sempre espero um crown, não sei porquê. E tem essa aqui também, ó. 985 o pattern dela. Não tenho certeza do que que é ela. Acho que nem é a Blue Jam, não sei. Mas é bonita, cara. Eu gosto muito de a KK's Hardened. Já cobrimos aqui a página 4, mas fiquem tranquilos. Porque as 3 primeiras páginas são as melhores. Chegamos aí nas compras recentes do Gauleys. Só que eu não tinha visto antes. Acho que foi recente, tá? Que ele colocou no inventário dele. E revelou aí pra galera. Uma Baioneta Safira 0.060. Bonita. Muito bonita. Só que eu sou um cara bem chato pra Baioneta Safira. Provavelmente ele vai querer trocar pra uma 0.00. Com a Spine bem clean. Eu não pegaria uma décima inventário se eu pagasse caro. Mas se eu pagasse barato, eu pegaria sem dúvida nenhuma. Pra depois trocar e pegar uma melhor. Aqui nessa página a gente já acha também uma Gangner. E aqui que começam as raridades. Ele tem umas Alps com floats legais. Olha isso aqui, mano. 0.060. Me, 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 me. Lol, what the fuck? Ó, vamos dar uma analisada. É claro que a Gangner, tipo assim, 0.00, 0.01. Não muda muita coisa, velho. Só muda um pouquinho do brilho que quase não é perceptível. Mas eu acho essa uma skin muito linda. Muito top. E o float é bem peculiar. Aqui nessa página também tem algumas luvas. Uma navaja rubi. E vamos passar aqui pra segunda página. Aqui tá escondido o ouro do gaulês. Ele tem aqui... Olha só o float novamente. Uma prince com esse float. Eu não sei que doideira que esse cara fez, mano. Esse cara que craftou essas skins, pessoal. Eu ouvi rapidamente como é que foi feito, mais ou menos. Ele pega skins iguais, com floats iguais. Pra fazer os crafts. E dá nisso, cara. Que negócio louco. Como se fosse, tipo assim, uma fórmula mágica pra criar uma skin, tá ligado? Eu acho que vocês já estão mais ou menos ligados nisso aqui que o Gaulês fez. Que basicamente é um craft muito bom. Onde tem duas princes com o mesmo float. Como se fosse duplicada, tá ligado? É muito bom isso aqui, velho. Não tem como, mano. Ai, acho que se eu ver isso aqui daqui a um mês eu vou dar risada de novo. E aí é o adesivo dos gêmeos, galera. Um adesivo do Henrique, outro adesivo do Lucas. Tá, é básico. Isso aí acho que 90% da galera já viu. Mas se você não sabia, mano, achei interessante, né? Isso que o Gaulês fez. E também bate aí também com o float da Gangler, mais ou menos. Um monte de seis aqui. Só que daí na Prince, no caso, é o float idêntico. Se a gente puxar lá no CSGO Exchange, vai ter o float. Mano, igual. É muito bizarro, cara. Como que conseguiu fazer isso? Tipo, não dá, tá ligado? Alguém tem que parar o Gaulês, mano. Tá indo longe demais quando o quesito é skins. Tipo assim, mano. Isso aqui é muito, mano, muito bem pensado. Novamente, por que que essa skin aqui é muito rara? Além desse float muito doido, esses adesivos de Krakow 2017 aqui são raros, galera. Não são muito normazinhos, não. Você não vê todo dia aí, não. Tipo, não é um carro que você vê todo dia na rua, tá ligado? É um adesivo diferenciado. Olha isso aqui, mano. Agora já imagina na Cerce 2. Fecha o olho. Imagina você na Cerce 2 com a iluminação... Não, esquece, esquece. Chega. Olha só. É claro que a gente tem mais skins aqui, então vamos focar no que interessa. O Galoês pegou aí uma M9 Safira. Tá muito bonita essa faca. Muito top. É uma das minhas facas favoritas. Eu gosto muito, velho. Eu não tô falando muito preço de skin, porque vamos ser sinceros, pessoal. Às vezes, não importa muito o preço das coisas. E sim a gente apreciá-las, tá ligado? Mas eu já mostrei pra vocês aí várias skins caras e todas aí muito belas. Mas daqui a pouco eu vou fazer um resumão do preço. Eu sei que vocês estão curiosos. Será que o Galoês é o maior colecionador do Brasil? Quanto que ele tem em skins investidos? Meu Deus do céu, alguém me conta. Calma. Vamos primeiro nas skins que ele tem. Tem também uma talon rubi. E aí que vem uma história. Uma história sobre essa talon rubi aqui. Eu tentei comprar essa talon rubi. Porém, eu não tava afim de pagar o preço que ela valia. E o Galoês comprou ela. Não é que eu tava fazendo um lowball. É porque eu acho que todas as talons vão cair de preço um pouco. E eu acho que as facas safiras são as melhores. Então, sei lá, eu não ligo muito pra rubi, tá ligado? Eu prefiro passar às vezes. Mas essa faca tá muito linda. E chegou pra mim a oferta de comprá-la. Mas tô muito feliz que o Galoês pegou ela no Evoitário. Porque eu, sinceramente, não gosto muito de faca rubi mais, velho. Eu tô amando safira. Amando. Assim como aquela talon rubi. Eu também tentei comprar essa butterfly rubi aqui. Essa butterfly rubi aqui tava com o Saulo. Tentei comprar dele. Ai, ai. Mas não consegui, não. O Galoês tava pagando um preço bom. E é aquilo, né, galera. Eu falo pra vocês que eu sempre faço trocas espertas. Às vezes eu não quero pagar o preço que o meu skin vale. Porque tá numa condição ali que talvez esse skin valorizou muito a curto prazo. E vai dar uma caída. Mas depois, ao longo prazo, vai voltar a subir. Eu sou um cara que analisa o gráfico, analisa o estatístico. Então, assim, eu sou um cara que realmente tem paciência pra comprar minhas skins. Assim como o Galoês. E ele pega skins raríssimas e muito lindas, como essa butterfly rubi. O Galoês também comprou aqui alguns Howling Downs. E vocês vão entender por que é na próxima página, tá? Conta comigo aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E eu vou falar pra vocês o que ele vai fazer com esses 14 Howling Downs. Que é o seguinte. Ele vai pegar essa Howl. Ele vai pegar os 14 Howling Downs. E vai dar um jeito de aplicar aqui nessa Howl. 14. Hoje o senhor vai colocar na tela como que vai ficar. Bonito demais. Brincadeira essa parte. Pessoal, essa Howl aqui do Galoês é outra skin que eu tava de olho já há algum tempo. Que é uma skin muito rara, tá? É a sexta melhor Howl do mundo. Quando o quesito aí é o float. Sendo que as duas melhores aí são aquelas com 4 I-Bipers rolo colados. Que é a top 1 de float, top 3 de float. E essa aqui é a sexta. Não duplicada. Essa skin aqui, o antigo dono dela era o Pada. Que é o fundador aí da Pen Gaming. E é uma skin muito cara. Acredito que hoje é a skin mais cara do inventário do Galoês. E é muito top, velho. O float da Howl fica muito legal quando é baixo assim. Que ela fica quase sem desgaste. E o Sash Track também é bacana. Com isso concluímos aí os rifles raros do Galoês. Também tem algumas outras skins deles. Esse casal que vocês conhecem. O Galoês e a Leth. Que são skins bem famosas. Tipo aquela Dragon Lore. Que foi utilizada pelo QNS. Tinha a assinatura do QNS. Depois o Galoês conseguiu essa Dragon Lore pra ele. Chegou a tirar a assinatura. Depois ele renomeou de Dragonlet. Enfim, tá com eles também. Tem várias skins legais que eles possuem. E recentemente o Galoês também comprou várias luvas. E também tirou várias luvas na caixa. A minha teoria é que ele vai pegar a metade dessas luvas aqui. E, sei lá, vai comprar alguma luva Factor New, mano. Seria legal, fica a ideia. As luvas Factor New são muito caras. Principalmente se for uma Pandora. E é isso. Eu não sei direito qual luva que ele tirou na caixa. Qual que ele comprou. Deixa nos comentários aí pra mim. Se você é um cara que vê todas as naves do Galoês. Fala qual que ele conseguiu nas caixas. Eu amo Cobalt, cara. Pra mim, é uma das luvas mais top. Essa aqui eu tô ligado que... Acho que ele tirou na caixa. Quase certeza. Tem bastante vermelho, hein, mano. Só o float que veio meio alto. E, galera. Muitas skins legais. Vamos falar do preço. Eu não quero falar skin por skin pra vocês. Eu vou dar uma média aqui, ó. As facas Safiras. Elas geralmente estão custando aí uns 30 mil reais. As facas Rubis, geralmente uns 20 mil reais. Essas facas brabas, tá? Tipo, M9, Talon, Butterfly. As facas High Tear, tá? As luvas que mais são interessantes aqui são aí a Cobalt Skulls. Que deve estar custando perto de uns 7 mil reais. Alguma coisa assim. Talvez até um pouquinho menos. Pandora, que deve estar custando aí uns 11, 12 mil reais. Temos essa luva Ômega também aqui. Que ela é cara. Com certeza uns 6 mil reais. Aí quando a gente vem falar aqui dessas Alpe Prince. Não tem preço, galera. Isso aqui não tem preço, não vai ser vendido. Esquece. Alpgangner. Essa aqui deve estar custando aí uns 30 mil reais. Alguma coisa assim. Paleta Safira. Uma faca aí de uns 15 mil. Resumindo. Esse inventário aqui tá beirando 1 milhão de reais. Pra mais ou pra menos. Eu não sei. Porque muita coisa, como eu falei pra vocês, tá escondida. Só que vocês já entenderam, né? Muita grana no inventário do Gaules. As skins aí, geralmente, baseadas ou em dólar ou em yuan. Então, se o Bolsonaro fizer merda e o real desvalorizar. Ou se o dólar valorizar. Tanto faz. Quem tá investindo em skin vai se dar bem no final. Não só isso, como também a demanda. Né? Se o meu skin é rara, a galera quer mais ela. É claro. E assim, a gente vai lucrando cada vez mais com as nossas skins de CSGO. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, não esquece de sair daqui. Sem deixar o seu like, que é muito importante pra mim. É um conteúdo que dá um pouco de trabalho pra gente entender ali todas as skins que o Gaules tem. Que é muito skin, tá ligado? Não é um inventário simples com uma ou duas páginas. Deixa um comentário pra eu saber aí o que você tá achando nos vídeos do canal. Me dá uma ideia legal do que eu posso gravar. E comenta aí que você assistiu o vídeo até o final. Que eu vou ficar muito feliz e te dar um coraçãozinho. Tem vários vídeos legais aqui no canal. Mostrando inventários raros pra vocês. Então, continua vendo aí algum vídeo. E a gente se vê lá. Tamo junto. Um abraço. Falou. Tchau.